Estamos de volta, mais um trabalho aí concluído e resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês analisarem aí comigo, o que vocês acharam do trabalho, mais uma vez aí o pôr-do-sol, é um tema que eu gosto demais de pintar, porque deixa a pintura muito bonita, muito bela, porque não tem nada mais belo do que as cores refletidas pelo sol, quando ele está se pondo. E também as pessoas, as crianças gostam demais desse tema, né? E aqui, mais uma vez aqui, o Palácio dos Leões, o pôr-do-sol. Vamos analisar aqui comigo, se o trabalho está bom, falta mais alguma coisa. Temos aqui alguns barcos, palácio ao fundo, pôr-do-sol, que beleza, bastante a obra. Então, é o seguinte, eu acho que eu vou adicionar um barquinho, uma canoa ancorada bem aqui. Então, eu vou ensinar aqui para vocês aqui, como é simples você adicionar mais alguma coisa a uma obra, mesmo depois de ela ter ficado pronta. Vamos colocar uma canoa bem aqui, em primeiro plano. Então, nós vamos precisar de branco, preto, vermelho e amarelo. São as cores que vamos usar aqui para colocar essa canoa, certo? Vou ensinar aqui para vocês como é simples adicionar mais algum detalhe na pintura, mesmo depois dela pronta. Então, para fazer o esboço, como o ambiente está escuro, então eu vou usar o branco para fazer aqui o esboço do barquinho, que nós vamos na canoa, que vamos deixar ela ancorada ali, aqui, junto a essas pedras. Simples, fazer o desenho com o próprio pincel. Como o ambiente está escuro, então eu vou ter que usar o branco para poder ficar melhor de identificar aqui o desenho, o esboço. E é importante eu vincelar que, em um ambiente assim, que pôr o sol, é preciso você ver que nós precisamos usar as cores mais escuras. E os objetos que estejam na frente do sol, eles não precisam ter muita definição. Eu não preciso definir muito, é preciso apenas você fazer pequenos detalhes e a silhueta, como você está vendo aqui esse barco com a vela em terceiro plano. Veio que eu não detalhei ele muito, eu fiz a silhueta do barco, a silhueta da vela, e deixei as cores escuras predominadas, exatamente por quê? Porque ele está contra a luz do sol, ou seja, ele ficou entre o sol e a paisagem, então ele vai aparecer nos tons mais escuros. Como também esse barquinho que estou pintando aqui, essa canoa, também vai ter as mesmas tonalidades, meio escuras, sem muito detalhe. Mas, é importante que a silhueta, ou seja, a forma, ela tenha que parecer exatamente com o objeto que nós estamos tentando aqui retratar, que é uma canoa. Então, observa que estamos usando aqui mais tons escuros, porque o ambiente está escuro. Então, da mesma forma, como colocamos os reflexos ali no barco grande, colocamos aqui também na canoa. E vamos colocar apenas pequenos detalhes, o que seria diferente se você estivesse pintando em um ambiente bem claro. Esses detalhes são as coisas que a pessoa que se propõe a ser um artista, um pintor, tem que observar. Tem que ser observado. E uma das coisas que a gente pode fazer é sempre olhar pelo mundo real, pela natureza. Você pode tirar um dia e dar uma observada no pôr do sol. Inclusive, aqui em São Luís, temos aqui uma praça nova chamada Praça dos Poetas, muito visitada. E as pessoas têm o hábito de, exatamente às seis da tarde, entrando para as sete horas, elas vêm para cá, para a Praça dos Poetas e tiram fotos do pôr do sol. E, algumas vezes, o céu está meio parecido com esse, né? Esse céu aqui, por exemplo, eu não tirei nenhuma imagem, apenas usei mesmo a minha experiência de pintar por do sol. E, ficou bonito, né? Ficou bonito. Os clientes gostam desse tipo de tema, né? Então, estamos aqui, já quase concluindo aqui o nosso barquinho, ó. Não teve dificuldade nenhuma. É. Você vê aí que, mesmo, é, a pintura já estando pronta, mas foi possível adicionar esse barquinho aqui, ó. Eu poderia colocar outro lá, mais atrás, no terceiro plano, mas, deixa assim mesmo, porque, para não ficar muito poluído. E, também, não buscar a visão do palácio, nem do sol, né? Então, colocamos aqui, ah, algumas destacas, que, normalmente, os pescadores deixam, é, enfiado aqui no mangue, na lama, As pedras, para, amarrar os barcos, as canoas, né? Para a água, para a malé não levar. É. Então, veja aí que, bem simples, sem nenhuma dificuldade. Você pode fazer isso aí, é, numa pintura que você achar que, é, possa ser adicionada a uma canoa. Porque, o meu objetivo aqui, então, com esses vídeos aqui, é o seguinte. É, eu poderia fazer a aula completa, ou seja, poderia dar uma orientação, todo o trabalho, mas, os vídeos ficam longos demais. Então, a minha ideia, então, é, sempre, passar informações, é, cada detalhe de um quadro. É, tem uma aula aí, que nós demos uma, uma lição sobre como pintar um céu simples, né? Então, cada detalhe de um quadro. E, e, por fim, você vai aprender a fazer a composição de um quadro de forma completa. Aprendendo a pintar cada detalhe. E aprendendo a aplicar as cores, corretas. É. Aqui, nós estamos fazendo um barco escuro, porque está no ambiente escuro, mas, em outra ocasião, vamos fazer um, um barquinho, um tom claro, um ambiente claro. Pra que você possa entender que, em cada ambiente, as cores mudam, né? As tonalidades mudam. E, de longe, assim, talvez você nem, nem, esteja dando tanta, tanto destaque aqui, né? do barco, mas vamos depois aproximar um pouco para você ver como ficou bem legal ficou bem interessante, e por fim o nosso trabalho vai estar pronto então vamos dar uma aproximada aqui para você ver então tá aí, então muito obrigado por assistir o vídeo se você gostou já se inscreva aí no canal, não deixe de dar seu joinha se gostou e ativar o sininho para receber novas notificações então é isso aí, obra concluída e um abraço a todos e até o próximo vídeo